Gostei, sabe? Gostei, mas vou fazer o que já saiu Eu que tirei antes da hora, né? Bom, bom dia, bom dia, bom dia Tô começando cedo hoje pra deixar um vídeo gravado aqui É, porque logo mais eu vou ali na feira De repente até gravam lá na feira Vamos ver como é que tá o clima, né? Então, eu gostaria de... Gostaria não, eu tenho o dever e a obrigação De passar pro pessoal aqui que acompanha É um vídeo curto, tá gente? Não é longo não É um vídeo pra vocês se atualizar Porque veio várias mudanças aí com a inteligência artificial E essa que eu vou tocar nela agora Ela já existia também, eu já usava E muitos de vocês aí Não estão usando e a ferramenta está na mão de vocês Aí muitas vezes você se pergunta assim Não olha pra minha parede não Porque, ó, não tô desviando não Minha parede e a cadeira ali fica rolando Quando eu boto a mesa virada pra lá, tá? Quando eu não quero olhar pro sofá Agora eu olho pra parede, então Então, vocês se perguntam assim Carmelha é poligrota? Carmelha fala inglês? Escreve inglês? Coreano? Tudo quanto é tipo de língua? Não Eu tenho uns minutos e uns vídeos aqui que eu posso De inscritas, meu, do meu canal Que a gente interage E que estamos Estamos sempre falando a mesma língua Do mesmo modo E eu gostaria que vocês agora prestassem bastante atenção aí Porque eu já cansei de falar Galera, tem um microfonezinho em cima Eu não estou querendo mais trabalhar com moderação Porque vocês sabem Vocês estão careca de saber Que as lives mais pagas São as lives Tá? Que não é Dada a moderação Isso mesmo Isso que vocês estão ouvindo A live que você procura Através de busca Através de lupas Essas são as lives Que a gente ganha mais As lives que tem mais engajamento Onde as pessoas conversam Onde as pessoas usam as ferramentas Que a plataforma nos oferece E não fica ali só esperando Atalada de azulzinha Vou lá Não Aí esquece do membro De membrar no canal Não é isso? Que a live bonita mesmo É aquela que tá lá Todo mundo de Verdinha Por isso que as membranas são baratas Aqui na YouTube Aqui no Google E eu compartilho meus vídeos Live Em todas as redes sociais E os meus membros também Ok? Então eu vou Iniciar Te mostrando aqui Eu tenho uma amiga Eu vou aqui no gravado dela Que era até pra eu fazer um vídeo short Daqui cortar um pedaço Fazer um vídeo short Aqui Num momento aqui Especial desse vídeo Tanto dela Quanto No vídeo também Fiz uma oração por você também Eu tenho Chegou pra mim Fazer um Tirar Eu até marquei lá 48 segundos Lá do Do vídeo dela Que vai ser feito Tipo um trailer Um short Alguma coisa Lá de uma palavra de Deus Que ela tava pregando E essa aqui Ela é coreana Tá? Então ela tá aqui Na Tem outro coreano Aqui embaixo Mas não é dele que eu vou falar Não Vou falar aqui Tive Lewis Ela tá sempre aqui No programa No Roda Não Cadeira Vocês estão vendo Bem ela aí Não tem nada Em português Aqui Tá gente Ué? Você já tá ao vivo Tive Lewis Não, não, não É replay Replay Entrei no chat dela No replay Tá vendo aí? Então Carmélia Como? Não fala Coreano Mas quem disse Que a inteligência Virtual Não fala por mim Muitos reclamam Fala mal Falam isso Fala aquilo Eu amo Eu adoro Inteligência artificial Que ela vem nos ajudar Muito E está ajudando Muitos de Youtube Que estão interessados Em Aprender Se você quer aprender Você vai longe Meu irmão Minha irmã Se você não quer aprender Você vai ficar na mesmice Aí o resto da vida Sem falar um oi Um ai Em inglês Em português Em árabe Na língua Que você tá com Eu já vi aqui Tá? As pessoas falam Ah, tem um estrangeiro na live Quem sabe falar inglês aí? Quem sabe falar É só Hello my friend Hello my friend Não Conversa Entra no assunto Eu converso com todos eles Então vamos lá Tive lixo Eu vou no gravado aqui Pra mim poder Deixar uma conversa aqui pra ela Vocês estão vendo Olha aí ó Gravado Aqui Perto 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 Vamos lá Agora Aqui Tá vendo aí Você tá vendo aí Ela tá lá Tá cantando Que é uma benção Aí o que que o YouTube fez? Ele me deu esse microfone Não é isso? Aqui Eu tenho outro aqui ó Ó Aqui eu vou escolher Que língua eu quero falar? Ó Tá aí Coreano Português pra coreano Eu só vou falar Tá bom? Presta bem atenção A mensagem que eu vou mandar pra ela É Vou mostrar pra vocês Deixa eu fazer de frente Assim que dá pra falar Deixa eu clicar no microfone aqui Que dá pra falar Bom dia TV News Estou fazendo Esse Gravado aqui Essa chamadinha aqui Pra você Que está aí Cantando Para mostrar Para os nossos Amigos do YouTube Como é que a gente faz Pra falar aqui Coreano Minha linda Viu? Porque senão Ia ficar muito grande Não ia Olha como é que está aqui Não apaga não Eita Aí ó Falei com ela Tudo em coreano Através do Google Ele tem o tradutor Próprio Entendeu? Você fala Português A gente já está falando Português Tá? Mas muitas vezes A pessoa lá Não está entendendo Do outro lado Aí já foi pra ela A minha mensagem Vocês viram Foi Em coreano Tem uma Amiga Ela vai ler Ela vai ler lá Em coreano Dá pra gente Ler também As mensagens Também Tá? O tradutor Também traduz Tudo que está escrito lá Que ela manda pra mim Também Em coreano Então é por isso Então é por isso Que a gente Tem esse vínculo A gente Tem essa amizade A gente Sabe O que uma Tá falando Com a outra Não é porque Eu sou Porém Grota Não Sou eu Ei Sou não Deixa eu ver Se eu acho Mais alguém Aqui Tibidius Tibidius Não Deixa eu sair Tibidius aqui Que aparece Outro aqui Mitz Nazaré Mitz Nazaré Ela já foi Até membra Do canal I love you Lord E a membrana Dela Até caiu Cobrar A sua membrana Do canal Caiu Mitz Nazaré Filipinas Ela tá lá Em Filipinas Mitz Nazaré Ela tá aqui No inglês Mitz Nazaré Tá no inglês Gente Tá Eles estão no culto Aí não Né Não Não Segue não Deixa o like Vou cumprimentar Porque eles estão No culto Tá Olha aí Ó A oração Eu não vou A oração da manhã Eu não vou Da manhã Ou da noite Que lá é noite Né Não sei Mas vou falar Aqui pra vocês Ver também Que Do mesmo jeito Que eu falei Em coreano Agora eu vou Falar aqui Em inglês E vocês Também vão Fazer isso Vocês vão Passar a interagir Com o mundo Porque o Google Que é isso aí Que nós Estamos aqui Para interagir E é dessa forma Entendeu É assim que nós Aprendemos Isso aqui É uma escola É Usando esses Aplicativos Do Google As ferramentas Dele Eu estou Aprendendo inglês Eu estou Aprendendo francês Eu estou Aprendendo Vários idiomas Vocês sabiam Disso Sim Tá Só que Muitas vezes Eu tenho Vergonha De falar De pronunciar Errado Vamos lá Ó Agora eu vou Para o inglês Né Aí eu vou Vim aqui Ó Aqui Aí Aí lá Tá Em qual O idioma Tá coreano Aqui tá coreano Eu vou Vim aqui Eu não quero Coreano Aí apareceu Outro Apareceu O árabe Inglês Africano Não É Africano Albanês Alemão Eu vou Falar com ela Em inglês Vão lá No inglês Agora Agora vocês Ouviram Tá aí Inglês Coloquei No inglês Tá dando Para ver Direitinho Gente Vou abrir Lá Claridade Dá Legal Então vou Lá no microfone Agora eu vou Falar Mitz Nazaré Minha linda A graça e a paz Do Senhor Jesus Cristo Já até terminou O culto A oração Mitz Nazaré A graça e a paz Do Senhor Jesus Cristo Minha irmã Que Deus abençoe Ricamente esse louvor Essa oração De vocês aí Para o nosso Senhor Jesus Cristo Amém Vocês estão vendo Que celular Eu tenho que botar Eu boto ele Para ficar Não para não Deixa eu mandar Para lá Isso aí Pronto Eu boto ele Para ficar Uns 10 minutos E é desse jeito Ó Que a gente faz Se você não fizer isso Se você não usar Esse microfone Por que Que eu vou parar Com as moderações O povo vai ficar Acostumado O resto da vida Ali Um encostando no outro Eles não estão usando Nem os emojis Os coraçãozinhos Os balãozinhos Não estão usando nada Eles não estão explorando As ferramentas Que custou dinheiro Dinheiro Ei Money 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 Que está sendo investido Conosco Aqui no Youtube Então agora Tá É hora da prova Agora vai ficar Quem quer trabalhar Realmente Vai se desdobrar Porque eu estou Me desdobrando Estou me virando Nos 30 Eu estou trabalhando Eu estou lá dentro Agora Eu não esqueci não A Denise Chagas Está rodando Desde ontem Quem prometeu Gente Por favor Denise Chagas Mensagens Tá Mensagens E reflexões É o canal Que está lá Nós estamos Apoiando Essa membro Do canal Então vamos Todos E vamos Lembrar sempre Um superchat Ajudar o canal E um membro Ajudar o outro Tornar membro Do canal Certo Que é Bem melhor Tá É Internet hoje Ela não Não quer Ela quer deixar Minha mão Ela é melhor Parada Deixa mais lá Deixa mais lá Deixa mais lá Mas então É É bem melhor Tornar membro Do canal Que você Cresce Outra coisa Gente Que é Super importante Aqui Tá É o vale Presente O brinde Porque tem Muitos amigos Aqui Que está No canal Há anos E não Se tornou Membro Ainda Porque não Teve a Oportunidade Aí você Já é Membro Ao invés De você É lógico Que dar um Superchat Sempre é Bem-vindo Né Mas se você Não Quer dar aquele Superchat Você vai lá E dá aquele Brinde O vale Presente Que o vale Presente Você vai estar Ajudando Outros membros Do canal Que não é Membro Outros inscritos Que eu chamo De membro Que eles estão Comigo Todos os dias Dando hora Visualizações No canal Tá Então esse vídeo É exatamente Para isso No mais Não esqueça Esse microfone Aí É um tradutor Da Google E você Não paga Nada Meu amor Você fala O idioma Que você Quiser Entendeu Eu falo Os que estão Disponíveis Ali eu falo Alemão Francês Inglês E vamos embora Ali Eu só não falo Quando eu tô em live Que é muitos Quando entra muitos Que aí não dá Aí às vezes Eu boto no árabe Às vezes eu boto Um no árabe O outro no alemão Que eu fico com dois aparelhos O outro no inglês E vou mandando aí Comentários Para eles E eles vão lendo Isso é Sem falar O Google Já pegou Três segundos Da nossa fala E não sei se já está Mas em breve Também já vai estar Traduzindo Mas não é por isso Que nós vamos deixar De aprender Não Tá Aprender É o melhor Que nós temos Aqui nessa plataforma É Aprender A trabalhar Aprender a fazer Aprender A trazer Um conteúdo útil Que a galera Tá precisando É disso Conteúdos Que sejam Últils Ok Beijo grande Um ótimo dia Eita Tá parando Tá parando Legal hein Beijo grande Um ótimo dia De novo Que ela deu umas bugadas É É Mas é internet Não foi eu não Tchau Agora eu fui Aprendeu Vai pela busca Se eu não der moderação Não me peça moderação Continue na live Esses negócios de live De moderação São as lives Menos pagas Live Que Recebe Que ganha bem São as lives Que não dão moderação Acredite Essa é a verdade Tá Aquelas ferramentas Que você gasta ali Dando moderação A uma e a outra E você paga Todas elas Eu não tô afim De pagar não Eu quero que você Aprenda Ser um YouTube De verdade Tá Eu tô aprendendo Tamo junto